Facebook Ricardo Pereira SV arroba rotemail.com nós estamos aqui mais uma vez aqui hoje é sábado dia 13 do 1 de 2018 e nós estamos ao vivo mais uma vez para fazer aqui mais uma transmissão para estudar mais um pouco na palavra de Deus para aprender mais um pouco a palavra de Deus e hoje nós iremos aqui estudar um pouco do Salmo 91 Salmo 91 que é tão conhecida aí no meio evangélico e também no meio católico e nos outros grupos religiosos que crê em Jesus como sendo o seu Salvador então nós iremos estudar aqui no Salmo 91 já estou aqui com a blíbia aberta nesse momento então você que está aí em casa nos vendo nesse momento convido a você a abrir a sua blíbia aí no Salmo 91 onde nós iremos estudar a palavra de Deus nessa noite aqui não iremos demorar muito mas iremos ser um pouco breve então nós vamos estudar um pouco aqui do Salmo 91 então querido, sem perca de tempo nós vamos agora ler o Salmo 91 que está lá no Velho Testamento, o Livro dos Salmos então Salmo 91 diz assim a palavra de Deus começando do primeiro versículo então diz assim a segurança daquele que se refugia em Deus versículo 1 aquele que habita no esconderijo do Altíssimo a sombra do Onipotente descansará versículo 2 direi do Senhor ele é o meu Deus e o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com suas penas e debaixo de suas asas te confiarás a sua verdade será o teu escudo e um broquel e não temerás medo de terror de noite e nem seta que voa de dia e nem peste que anda na escuridão e nem da mortandade que assola ao meio-dia mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita mil à tua direita mas não chegará a ti somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio ó Altíssimo, fizeste a tua habitação nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará à tua tenda porque aos seus anjos dará ordem ao seu respeito para que te guardem todos os seus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces o teu pé em pedra Amém, querido? então, começando aqui no Salmo 91 a primeira coisa que eu quero dizer para você que nos vê em casa nesse momento é que esse Salmo 91 ele é uma profecia se referindo ao Messias então você pode dizer mas Ricardo, porque você disse que é uma profecia se referindo ao Messias você vai lá para Lucas capítulo 4 e lá no versículo 4 você vai ver o diabo tentando o Senhor Jesus então quando o diabo ele chega para tentar Jesus ele leva Jesus num monte muito alto e ali ele disse a ele que se ele fosse o Filho de Deus que pulasse dali abaixo que os seus anjos iam salvar ele porque estava escrito ele citou esse Salmo essa última parte aqui esse versículo 11 e 12 ele diz porque aos teus anjos darão ordem ao teu respeito para te guardarem em todos os seus caminhos querido então, a primeira coisa que eu quero dizer para você é que esse Salmo é uma profecia se referindo ao Messias que os anjos de Deus iam guardar ele em que sentido? no sentido que Jesus a palavra de Deus ela diz lá em Romanos que Jesus sendo Deus ele deixou toda a sua riqueza e ele se fez carne para com e diz lá em Romanos que ele se fez pobre para que com a sua pobreza ele nos enriquecesse então aqui no livro de Salmos em Isaías em Jeremias em Daniel nos outros profetas que dão o testemunho de Jesus que falam da vinda do Messias então os profetas escreveram que Jesus ia morrer pregado numa cruz e que ele ia ser a nossa justificação que nós íamos ser justificados através da sua morte então meu amado aqui o Salmo 91 aonde diz que aos seus anjos dará ordem ao seu respeito para te guardarem todos os seus caminhos quando a palavra está se referindo aí é que os anjos de Deus iam guardar o filho de Deus para que ninguém ousasse tirar a sua vida a não ser no tempo determinado porque ele veio para morrer em nosso lugar amém então os anjos estavam guardando ele os anjos estavam sempre ao seu lado quando Jesus ele estava lá em Pôncio Pilatos isso a minutos poucas horas antes dele ser crucificado então Pilato disse a ele tu és o reino judeu ele disse o meu reino não é desse mundo se o meu reino fosse desse mundo eu daria ordem e se não me falo a memória doze legiões de anjos viria e libertaria a Cristo ele falou assim então o Senhor Jesus também em outro episódio quero mandar um alô para a nossa amiga é a Black Rocha que Deus abençoe a vida que Deus abençoe a vida da mesma que nos acompanha ela e toda a sua família então Jesus ele teve um outro episódio que ele estava eu não lembro agora se era na cidade de Nazaré e ali os líderes religiosos juntamente com a multidão levou Jesus para um local onde havia um despinhadeiro um canto alto que havia ali um despinhadeiro então eles tentaram forçar Jesus a fazer empurrar ele lá de cima para ele cair e naquela hora querido Jesus passou pelo meio deles e eles não viram nada eles estavam determinados a tirar a vida de Jesus ali você pode ver isso aí lá nos evangelhos que são Mateus Marcos Lucas e João então a palavra lá quando fala dessa história diz bem direitinho que Jesus passou no meio deles e eles não perceberam que Jesus passou além do meio e eles ficaram cegos então esse mesmo episódio querido aconteceu no Velho Testamento muito antes do Velho Testamento porque ainda não era Velho Testamento o Velho Testamento começou quando Deus deu os Dez Mandamentos a Moisés ali foi uma aliança que Deus fez com o homem a antiga aliança então muito antes dali quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra então que Deus enviou uns anjos lá para Sodoma e por intercessão de Abraão esses anjos foram na casa de Ló para tirar ele e a sua família daquela cidade para ele não ser destruído com o resto da população daquela cidade então naquele momento ali os homens daquela cidade ali havia uma homossexualidade muito grande você pode ver lá no livro de Gênesis isso aí então muitos homens se ajuntaram lá na porta da casa de Ló sobrinho de Abraão e eles tinham visto os anjos na praça e com certeza aqueles anjos eram muito belos porque nós vemos no Velho Testamento dizendo também que o diabo era o mais belo dos anjos então todos os anjos eles são belos ele tem uma beleza que nenhum ator de Hollywood que nenhum homem que passou por várias plásticas tem a beleza comparada a de um ser angelical de um anjo que está lá do lado de Deus então aqueles homens sexuais daquela época se interessaram por aqueles anjos e foram até a casa de Ló seguiram ele com toda certeza ou saíram especulando as pessoas que aqueles homens que passeavam naquela cidade juntamente com Jó aqueles anjos vieram lá para tirar Jó e para destruir aquela cidade para ver o pecado dela que Deus mandou os anjos para isso então quando eles estavam lá na casa que os homens chegaram na porta e bateram lá e disseram Ló traz esses homens aqui para fora para a gente conhecer eles essa palavra conhecer no hebraico amém queridos e também no grego que foi escrito no novo testamento no hebraico o velho essa palavra conhecer ela não é simplesmente conhecer assim de amizade você chegar para uma pessoa que você não tem intimidade com ela e você apertar na mão dela e dizer prazer meu nome é tal e ela citar também o nome dela e dizer o prazer é todo meu não é desconhecer esse conhecer aí é em relação a sexo amém então eles queriam isso com aquele anjo com aqueles anjos então naquela hora aqueles anjos aqueles homens queriam botar a porta adentro para tomar os anjos Ló ofereceu as suas filhas e disseram que não queria as filhas de Jó queria os anjos disseram esses dois homens que estão aí então querido naquele momento os anjos feriram aqueles homens de cegueira e eles não encontraram mais a porta da casa de Ló ficaram ali batendo andando em ciclo procurando a porta e não encontraram eles ficaram cegos nós vemos também o mesmo episódio lá no Velho Testamento quando o profeta eu não lembro agora se foi Elias ou Eliseu e um exército foi lá para destruir ele e aqueles homens foram feridos de cegueiras e eles não encontraram a casa do profeta para matar a vida dele e era um exército tolo de uma nação que veio para matar o profeta e ali também naquele mesmo episódio nós vemos uma multidão enorme de anjos muito mais do que aqueles soldados daquele exército que vieram para tirar a vida do profeta na montanha que ficava à frente da casa do profeta e o profeta orou a Deus para que Deus abrisse os olhos espirituais do seu ajudante que ele só estava vendo o exército inimigo e não estava vendo o exército que Deus tinha mandado para proteger o profeta que eu não lembro agora se é Eliso ou é Eliseu é um dos dois está lá no livro de Reis não me falha a memória no livro 2 de Reis 2 Reis então ali naquele episódio querido Deus abriu os olhos do servo do profeta e ele enxergou ali aquela multidão de anjos que estava protegendo o profeta então aqui meus amados nesse salmo ao qual nós lemos fala de proteção de anjos anjos protegendo nós vemos nos dias que nós estamos vivendo o povo necessitando de proteção divina muitos estão aí arrodeados de proteção de armas de cerca elétrica de tudo que o dinheiro pode comprar de segurança mas nós vemos os homens cercados de proteção e morrendo porque muitas vezes o homem carnal não pode chegar até ele para fazer o mal mas existem os seres espirituais existem os anjos de Deus existem os anjos do diabo que lá em Apocalipse nós vemos no finalzinho onde Deus diz que o último inimigo dele a ser colocado debaixo dos pés de Jesus a ser amarrado e lançado no inferno e depois ser jogado no inferno lá que a fogo enxofre que é a segunda morte então nós vemos lá dizendo que esse último inimigo é a morte então a morte é um conjunto se nós formos estudar fundo dentro da Bíblia nós vemos que é um conjunto de anjos diabólicos que trabalha todos no mesmo sentido porque Deus ele pode estar agora aqui comigo e ao mesmo tempo com vocês de outro lado e no mundo inteiro onde tiver pessoas se reunindo no nome dele ele estará presente em todos esses lugares ao mesmo tempo mas o diabo ele não tem o poder um só demônio não tem o poder de estar em dois lugares ao mesmo tempo por exemplo eu estou aqui em São Vicente Rio Grande do Norte onde eu estou é considerado como centro mas não é realmente o centro mesmo onde fica as praças da cidade a prefeitura onde o povo se agromela à noite fica perto mas é uma boa caminhada até lá ainda então o diabo não pode estar aqui na minha casa e lá na praça ao mesmo tempo o diabo são vários espíritos tem vários então todos são chamados de diabo mas existe um que é o chefe existe outros chefes então nenhum deles pode estar em dois lugares ao mesmo tempo e Deus sim pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo então nós vemos aqui amém dentro desse salmo que muitas pessoas eles estão desprotegidos estão necessitando de uma proteção espiritual amém o seu dinheiro pode proteger eles muitas vezes da maldade do homem ou de outras coisas aqui na terra mas coisas naturais mas as sobrenaturais não tem como o dinheiro proteger ninguém então tem muita gente que está aí a mercer necessitando de proteção amém então nesse salmo que nós estamos estudando nós vemos claramente o senhor que mandou esse escritor aqui do livro de salmos amém queridos escrever ele não tem dizendo aqui quem foi o escritor desse salmo 91 vários salmos da ablíbia nós vemos antes de começar a leitura do salmo quando está ali o título a referência de quem foi o escritor o 91 não se refere aqui o 90 diz que foi uma oração de Moisés o salmo 90 agora esse 91 não tem atribuição a quem escreveu esse salmo a quem cantou porque salmos são cânticos amém queridos mas nós sabemos de uma coisa que aquele que escreveu esse salmo foi por inspiração divina amém queridos agora eu quero nesse momento estudar com você se realmente esse salmo amém queridos se a gente confiar nele nós vamos ter a própria ação divina ou não a primeira coisa que eu quero dizer para você é que a proteção divina no Velho Testamento porque esse salmo se encontra no Velho Testamento então ele pertence ao Velho Testamento tem efeitos hoje no Novo Testamento que nós chamamos da Nova Aliança mas estudando a fundo esse salmo se encontra no Velho Testamento na Antiga Aliança então a Nova Aliança da Graça ela só tem validade em nossas vidas quando nós conhecemos ela quando nós entendemos o que é essa aliança e quando nós aceitamos ela na nossa vida então ela está válida na nossa vida para que as proteções e as bênçãos do Criador sejam sobre a nossa vida amém querido então no Velho Testamento toda essa proteção ela viria porque esse salmo foi escrito para Israel todo o Velho Testamento foi escrito direcionado a Israel o Novo Testamento amém os escritores do Novo Testamento escreveram o Novo Testamento direcionado a todos aqueles que creram em Jesus amém no caso Paulo ele foi o escritor para toda a humanidade considerada como gentia as nações os povos que não pertencem a Israel amém que no caso podemos dizer que somos nós nesse momento que estamos ouvindo essa palavra nós não somos judeus somos gentios então Pedro Tiago Judas e João que foram escritores do Novo Testamento eles não escreveram para nós gentios mas sim para os judeus convertidos que creram em Jesus porque outra coisa que ele dá que todas as cartas de Paulo Paulo foi o único apóstolo o único discípulo que escreveu para os gentios então ele não escreveu para o mundo em geral mas ele escreveu para aqueles que creram em Jesus como salvador amém e os outros apóstolos amém o Judas que não foi o traidor Tiago que nós vemos nas cartas de Paulo Paulo dizendo que ele era irmão de Jesus ele era filho de Maria a mãe de Jesus João também Pedro que foi o outro apóstolo de Jesus nós vemos nas cartas deles que eles escreveram para os judeus convertidos e não para toda a comunidade de Israel mas sim para aqueles que dentro de judeus creram em Jesus como salvador porque quando Jesus veio houve uma mudança de sacerdote existia sacerdote de Israel então Jesus passou a ser o sumo sacerdote o sacerdote que Deus mandou para a terra para salvar a humanidade então ali houve uma troca de sacerdote houve uma mudança de aliança a velha foi instituída e a nova foi colocada em prática nós vemos isso nas cartas de Paulo eu não tenho tempo agora de mostrar as cartas os capítulos e os versículos que estão escritos essa história amém mas você pode depois aí no meu facebook você pode ir no nosso canal lá no youtube que é o evangelho da graça de Deus com o com o o evangelho da graça de Deus então você procura lá no youtube você procura aí no meu facebook todos os vídeos você vai ver vários vídeos que eu eu vou dando estudo sobre essas coisas aí com a direção de Deus e você pode aprender nós não temos tempo de mostrar tudo isso aqui aonde Paulo mostra nas suas cartas amém querido então vamos voltar aqui para salmos então salmo está no velho testamento na velha aliança então para que esse salmo ele trouxesse essa proteção na vida daquelas pessoas do velho testamento eles deveriam estar guardando os dez mandamentos amém os dez mandamentos é a base de todo todo o velho testamento amém querido teve outras leis que Deus entregou a Moisés para dar para o povo que são chamadas de leis cerimoniais de leis morais amém querido mas os dez mandamentos são a base amém a base de tudo no velho testamento amém ou eu errei aqui em uma coisa as outras leis que Deus deu a Moisés eram leis cerimoniais amém os dez mandamentos muitos dizem que é as leis morais amém querido então vamos entender algo para aquele povo de Israel amém ter essa proteção de Deus Deus coloca anjos do lado deles para proteger eles eles tinham que estar ligados amém aos dez mandamentos aí você pode dizer mas Ricardo como como é isso você pode me explicar posso sim eu já falei isso aqui outras vezes amém você vai lá no livro de Deuteronômio no capítulo de número 28 então você abre no primeiro versículo de Deuteronômio 28 então ali diz que Deus Ele será com você em casa na rua no trabalho que Ele vai lhe abençoar que Ele vai abençoar até os seus animais e até o fruto dos seus animais as crias que eles vão ter amém que Deus vai proteger você na saída na entrada na chegada você está entendendo no trabalho na rua em todos os locais aonde você estiver a proteção de Deus estará continuamente por você porque Deus será contigo amém por você obedecer os dez mandamentos então nós vemos lá explicitamente que se o homem não obedecer você vê lá no versículo 14 até os 62 a 64 que se o homem não obedecer Deus não vai proteger lá na sua blívia você vai ver que Deus lá na sua blívia você vai ver a tradução que tem na blívia que você tem na sua casa dizendo que Deus vai trazer a doença os sofrimentos os inimigos sobre a sua vida amém então no original do grego do hebraico daquela época estudando no hebraico nós vemos que na verdade não é Deus que irá trazer lá a palavra é que Deus permitirá amém que todos os inimigos venham pra cima de você que as enfermidades venham sofrimentos amém e não Deus trazer aquilo ali apenas Deus vai tirar proteção dele no texto original está se referindo que Deus tirar a proteção dele de cima de você então o inimigo virá amém com todos os malos eu quero mandar um alô para o nosso amigo Flávio Alves boa noite para ele e todos que estão aí nos acompanhando pelo facebook nessa noite abençoada de sábado então querido é isso aí Deus ele vai permitir que o diabo toque nas pessoas se elas não obedecerem o velho testamento então o salmo 91 hoje nos dias que nós estamos vivendo muitas pessoas tem o costume de deixar a blíbia aberta nesse salmo 91 na sua casa dizendo que vai proteger de maus olhados dizendo também que vai proteger de acidentes dos inimigos de catimbó e muitas outras coisas que enfim o salmo 91 vai proteger de tudo o salmo 91 em si querido ele não tem poder no velho testamento ele só tinha validade para aquele povo se aquele povo obedecesse nós podemos ler todos os livros de de reis todos os capítulos dos livros de reis que é primeira reis segunda reis primeira crônicas e segunda crônicas que está escrito a história dos reis de israel então nós vemos lá israel sempre em altos e baixos uma hora israel está por cima dominando lá no seu território amém na palestina por lá e outra hora israel está por baixo as outras nações oprimindo ele ele sendo levado cativo para babilônia amém ele sendo oprimido amém cheio de enfermidades de sofrimentos porque eles estavam desobedecendo aos dez mandamentos na verdade a desobediência maior que fazia vir todos os inimigos sobre israel em particular era quando eles trocavam de deus eles construíam nós vemos isso no livro dos reis nós vemos isso em crônicas nós vemos também lá em jeremias nós vemos também lá em isaías amém lá no velho testamento em oséias também nós vemos isso aí quando eles construíam imagens de escultura amém e diziam-se ali seus deuses ou a foto de deus e eles se ajoelhavam queimavam incenso faziam todo aquele ritual de adoração que o povo daquela época fazia aquelas imagens então ali eles estavam fechando com chave de ouro amém a sua condenação a sua falência o seu sofrimento amém querido então salmo 91 não tinha validade nenhuma sobre a vida deles não poderia ter mas no momento que eles deixavam a idolatria que eles deixavam de quebrar porque a idolatria é um dos dez mandamentos não farás para ti imagens de escultura do que aí em cima no céu embaixo na terra debaixo das águas da terra não te prostará diante delas é um dos dez mandamentos se não me fará memória é o primeiro mandamento depois você deu uma olhadinha está lá no livro de êxodo êxodo 4 ou êxodo 20 você vai encontrar os dez mandamentos todo inscrito êxodo 4 ou êxodo 20 eu não lembro agora procuro depois você vai ver isso aí então mas só quebrando um dos dez mandamentos no velho testamento você já estava desprotegido de Deus já estava desprotegido agora Deus quando deu os dez mandamentos a Israel ele levantou o irmão de Moisés Arão como sendo sumo sacerdote então Arão estava encarregado de oferecer holocaustos a Deus Arão pegava animais inocentes que o povo trazia e oferecia em lugar dos pecados do povo eu já dei exemplos disso aqui em outros estudos que a pessoa chegava com um animal lá alguém que quebrou um dos dez mandamentos ou todos e se arrependia né e chegava diante do sacerdote levava um animalzinho inocente um boi um cabrito uma ovelha um bode e o sacerdote examinava ali o animal cordeiro se ele não tinha mancha e o homem colocava suas mãos amando do sacerdote um animal e ali era transferido toda a carga de pecado do homem para o animal e a inocência que o animal não peca a pureza era transferido para o homem amém então automaticamente naquela hora o homem voltava amém ao estado de comunhão com Deus que ele perdeu por desobedecer os dez mandamentos então daqui para frente ele tinha que obedecer os dez mandamentos e Deus ia o abençoar mas quando Israel eles quebravam o mandamento de não farás para ti mais de escultura do que há em cima no céu quem está em cima das nossas cabeças no céu eu pergunto a você o sol a lua as estrelas Deus e os seus anjos então toda vez que Israel fazia uma imagem amém dizendo que era Deus que eram seus anjos e se prostavam e adoravam aquilo ali então a proteção de Deus automaticamente saía da vida deles eles estavam trocando de Deus porque Deus nós vemos lá nos cinco primeiros livros do Velho Testamento que são chamados de Pentateuco os cinco primeiros livros foram escritos por Moisés então nós vemos lá em Êxodo em Deuteronômio em Levítico Deus falando diretamente com Moisés dizendo que tenha cuidado para que o povo de Israel não faça imagem de escultura não se prostre diante dela e Deus ainda diz mais assim lá no livro de Êxodo olha Moisés quando eu apareci para vocês lá no monte que foi o episódio onde Deus apareceu e o povo viu o monte queimando como se fosse uma labareda só de fogo como se fosse o sol mas não consumia as coisas ali ele queimava mas não consumia o que tinha ali era um fogo que queimava mas não consumia as coisas foi como o fogo da sacerdote então Deus disse a Moisés olha Moisés lá no livro de Êxodo eu não lembro agora o capítulo e o versículo bem quando eu apareci ali vocês não viram escultura nenhuma de homem ou de mulher vocês não viram imagem nenhuma de homem ou de mulher para que vocês venham imitar amém e dizer que sou eu então todas as vezes que Israel queria construir uma imagem a Deus eu queria adorar os deuses que aquele povo daquela época já adorava amém povo das outras nações então ali eles estavam selando a sua desproteção de Deus eles estavam ali selando que estavam sem Deus mesmo amém querido então o salmo 91 está no velho testamento para Israel ser abençoado para aquele povo daquela época receber a proteção de Deus quem que está andando de acordo com o salmo então para nós hoje que já estamos vivendo dois mil anos depois de Jesus ter vindo ter sido pregado na cruz ter morrido ressuscitado ao terceiro dia subido aos céus ter enviado o seu Espírito Santo os doze apóstolos receberam o Espírito Santo Maria mãe de Jesus também e mais cento e vinte pessoas receberam o Espírito Santo lá no livro de Atos diz isso Atos 2 então o novo testamento entrou em atividade passou a existir na vida do Espírito Santo então para nós que estamos vivendo hoje no período do novo testamento da nova aliança esse livro de salmos ele funciona na nossa vida pela fé salmo 91 tem a eficácia de proteção nos nossos dias na nossa vida pela fé através do que Cristo fez amém querido aí você diz Ricardo onde está isso nós vemos lá em Gálatas Paulo dizendo que nós somos herdeiros das bênçãos de Abraão através de Cristo nós vemos lá em Gálatas isso quando nós estamos crendo em Jesus como sendo nosso substituto lá na cruz nós estamos perdoados pelo que Cristo fez salvo através dele então as bênçãos que pertenciam a Abraão automaticamente elas passam para a nossa vida salmo 91 quando Abraão existiu ele não existiu ele não existia salmo 91 veio existir cerca de eu não lembro agora só estudando a história da Bíblia que nós vamos ver aí mas foi mais ou menos mil a mil e tantos anos depois de da morte de Abraão que foi escrito esse salmo amém salmo 91 então nós vemos querido lá em Gênesis a história de Abraão então nós vemos que esse mesmo salmo 91 que nem existia Deus já protegia Abraão com toda essa proteção que está escrita aqui no salmo 91 e como é que Deus protegia Abraão se não existia naquela época os 10 mandamentos para Abraão amém guardar que quer dizer cumprir botar em prática para que Deus viesse com a proteção sobre a vida de Abraão amém não existia os 10 mandamentos as leis morais amém cerimoniais não existia nada Moisés ainda não tinha vindo Deus deu a lei a Moisés os 10 mandamentos e as outras leis todas as regras mandamentos foi dado a Moisés no Velho Testamento estou me referindo a Velho Testamento então não existia nada disso mas Deus protegia Abraão pela fé nós vemos lá em Gênesis ou em Gênesis se não me falo a memória 15 Deus falando que Abraão era justo pela fé então nós vemos lá em Gálatas Novo Testamento Gálatas foi escrito por Paulo no capítulo 3 amém Paulo dizendo que antes de Deus pregar o Evangelho para nós ele anunciou primeiro o Evangelho Abraão ou seja ele pregou primeiro para Abraão dizendo que assim como Abraão foi justificado pela fé ou seja Abraão foi tido como justo diante de Deus amém como santo por a fé que ele teve em Deus só pela fé então ali nessa fé era que Deus protegia Abraão era que Deus abençoava Abraão em tudo nessa vida então Paulo diz lá que Deus também anunciou a Abraão que no futuro ele ia fazer isso com a humanidade assim como Abraão foi justificado pela fé ele ia justificar o seu povo pela fé então Paulo mostra lá que essa justificação aconteceu através do Filho de Deus amém que nós vemos lá no livro de Atos 10 verso 43 que eu já citei aqui muitas vezes Paulo ou Pedro na casa de Cornélio onde ele diz Cornélio todos os profetas do Velho Testamento dão testemunho que todo aquele que em Jesus crê recebe o perdão dos pecados então ali era a justificação Pedro diz que quem cresce em Jesus estava perdoado de todos os seus pecados por crer em Jesus como seu substituto lá na cruz ele estava falando da substituição de Jesus Jesus estava lá como um malfeitor na cruz entenda ele não pecou ele não errou mas ele estava lá assumindo o meu lugar eu sou pecador eu sou falho eu sou mentiroso você está entendendo e Jesus estava lá assumindo o meu lugar de mentiroso de pecador de tudo que eu cometi de errado amém até esse dia até a hora da minha morte então Jesus estava assumindo o meu lugar então no momento que eu creio nisso amém eu recebo a sua justiça que é a sua santidade porque Deus só abençoa quem é santo amém então aí Deus vai me abençoar pelo seu filho amém e as minhas culpas que trazia sobre mim condenação sofrimento a desproteção de Deus para que o diabo viesse com todas as enfermidades com todos os sofrimentos deuteronômio 28 amém veio sobre Jesus lá na cruz é por isso que Isaías diz lá no capítulo 53 verso 4 e 5 que verdadeiramente ele levou sobre si as nossas enfermidades e que pelas suas pisaduras nós fomos curados amém querido então hoje automaticamente através da fé crendo que eu sou abençoado com todas essas bênçãos pelo que Jesus fez lá na cruz então o salmo 91 ele se cumpre na minha vida amém quando eu estou dizendo minha vida eu estou dizendo na tua vida na vida de quem está nos ouvindo na vida de quem conhecer isso amém as bênçãos vêm através de Cristo o Filho unigênito de Deus amém querido é pela fé vamos dar aqui uma abertura bem rápida em Gálatas Gálatas 3 porque para nós amém querido a base de Deus a base da vida cristã amém fundamento da vida cristã está no novo testamento amém novo testamento quando nós vamos ler o velho nós temos que entender primeiro o novo porque o velho testamento foi escrito para Israel e para o Israel amém querido que viveu naquela época antes de Jesus o Israel que viveu que está existindo depois de Jesus amém querido Deus fez um novo conceito tanto com eles como esse conceito passou para toda a humanidade através do filho de Deus então Israel hoje ele pode receber as peças de Deus através desse conceito que Deus fez lá com o seu filho na cruz amém querido mas muitos não sabem disso eu vim descobrir isso há pouco tempo amém quando um belo dia eu fui lá no youtube e vi os vídeos de um homem chamado pastor josef príncipe da igreja new creation localizada lá em singapura vizinho japão a china então no youtube tem os vídeos dele dublado para português e eu assistindo seus vídeos estudando nas cartas de paulo todos os muita parte uma boa parte dos versículos que ele citava estudando dentro do contexto amém porque o novo testamento tem que ser estudado dentro do contexto você não pode isolar um versículo amém de um texto e dizer olha Deus está falando isso com você amém isso gera uma falsa doutrina isso aí parte para o que os apóstolos de Jesus Tiago Judas Pedro falaram que nos últimos dias muitos homens iam ser guiados por doutrinas de demônio amém quando falamos em doutrina de demônio muitas pessoas acham que isso aí são culto quando o culto está sendo direcionado a anjos amém a imagem de escultura e tantas outras coisas não é isso aí que Pedro está falando mas ele está se referindo a insolamento da blíbia de versículos e textos porque nós vemos lá em Lucas amém querido a vida de Jesus é a base para nós é o fundamento para nós hoje então nós vemos lá em Lucas 4 o que o diabo isolando versículos do Velho Testamento citando para Jesus ele disse se tu és Pedro se tu és o filho de Deus transforma essas pedras em pão e o mar da tua fome fazia 40 dias que Jesus estava em jejum ali e aquele jejum tinha o propósito de Deus ele tinha que fazer aquele jejum Deus já tinha determinado que era para ele fazer ele tinha poder de transformar as pedras em pães mas o jejum ele só ia parar quando chegasse a hora certa porque tudo que ele veio fazer querido foi profecia de Deus aí você pode dizer mas Ricardo como você diz isso porque antes de Jesus ser tentado lá no capítulo 4 nós vemos se não me falo a memória no capítulo 3 de Lucas lá que isso é capítulo 4 a tentação então nós vemos Jesus sendo batizado e quando ele chegou no Rio Jordão para ser batizado por João Batista ali João disse tu vens a mim eu quem necessito de ti tu é quem vens a mim porque Jesus foi lá para ser batizado como o povo e estava indo para ser batizado o batismo de arrependimento amém que era um costume que existia nos israelitas até hoje quando eles quebram os mandamentos amém então toda vez que eles querem voltar a cumprir os dez mandamentos tem aqueles batismos de arrependimento amém querido então por isso que João estava lá batizando era um povo que queria voltar agora para a nova aliança que Deus ia dar que foi ver em Jesus amém é muito bom a gente entender a Bíblia como ela é para depois não ficar acusando as pessoas condenando julgando e não viver uma vida errada também porque o crer da maneira errada produz o viver errado amém querido muito importante isso nas nossas vidas amém então ali João disse Senhor tu vens a mim que necessito e a ti você pode ler na sua Bíblia está lá em Lucas é o capítulo 3 não me falo a memória porque no 4 foi a sua tentação o diabo tentando ele então no capítulo 3 ele disse João é necessário que cumpramos toda a lei está escrito nós devemos cumprir toda a lei ele disse mais ou menos assim que eles tinham que cumprir tudo então tudo que Jesus viveu foi profecia foi profetizado amém então o diabo ele falou certo que Jesus tinha poder de transformar pedras em pães mas não era o tempo de Jesus parar o jejum ele só parou na hora exata foi depois da tentação que ele parou o jejum amém querido então querido depois o diabo isolou de novo a blíbia quando levou ele no gume do templo de Israel muito alto templo de Salomão que foi o segundo templo porque o Salomão foi levantado para o Salomão e depois foi destruído aí o povo de Israel construiu um segundo templo chamado do templo de Salomão então o diabo levou Jesus em espírito lá em cima daquele templo e disse se tu és filho de Deus pula-te daqui abaixo citando aqui o versículo 11 do Salmo 91 versículo 12 porque os teus anjos dará a ordem ao Senhor para que você não tropece nenhuma pedra amém os teus anjos dará a ordem ao teu respeito para te guardarem todos os seus caminhos amém se tu és filho de Deus disse o diabo pula-te daqui abaixo que os anjos vão te proteger tu não vais morrer aí Jesus disse não tentarás ao Senhor teu Deus amém querido Jesus citou amém o resumo do Salmo 91 Deus protege mas não podemos tentar a Deus amém veneno é veneno nós vemos Jesus dizendo que os seus discípulos e aqueles que crescem nele se eles bebessem alguma coisa mortífera não lhe fará dano algum Jesus não disse isso nos evangelhos isso não me fala a memória está escrito lá em Marcos 16 do versículo 17 ao seguir mas se eu for agora tomar veneno eu estou tentando a Deus mas se eu chegar na tua casa agora e você me der veneno amém eu ingiri sem eu saber a proteção de Deus vai vir sobre mim o veneno não vai me fazer mal nenhum amém querido mas se eu tomar porque eu vou dizer eu vou tomar porque Deus está comigo isso não vai me ofender aí já é outra coisa eu sei que alguém agora pode dizer mas o profeta Elias foi Eliseu eles foram comer um alimento e os outros profetas que estavam ali com aquele profeta diz profeta há veneno na panela porque o que eles colocaram lá para cozinhar era venenoso sim era venenoso não existia outro alimento fora aquele naquele momento e o profeta orou para Deus aniquilar o poder do veneno e eles foram com medo do alimento ali já é outra história amém querido já não tem nada a ver com esse não tentarás ao Senhor teu Deus então o diabo foi citando as escrituras isoladamente para Jesus então quando Pedro e os outros apóstolos amém os escritores desses livros do novo testamento eles citaram que nos últimos dias os homens iam ser ensinados com doutrinas de demônios eles estavam se referindo a isso aí o diabo ele cita aqui mas ele não cita amém dentro do seu contexto ele insola textos eu não estou agora dizendo com isso não vai dizer que eu estou dizendo isso que o povo que estão pregando aí na rua pregando um versículo aqui outro lá e pregando é o demônio que está falando pela boca deles eu não estou dizendo isso isso aqui é em relação a ensino amém o diabo estava ali querendo manipular o filho de Deus citando em isoladamente os textos então vamos rever o que eu falei lá em Galatas Galatas 3 amém Galatas 3 bem rapidinho aqui versículo 6 ao seguir diz assim assim como Abraão creu em Deus e isso foi imputado com justiça versículo 7 sabei pois que os que são da fé são filhos de Abraão amém que é que Paulo está dizendo Abraão foi justificado pela fé então todos que são da fé são filhos de Abraão está dizendo que todos que vêm pela fé no filho de Deus amém eles são justificados pela fé também então são abençoados pela fé vamos continuar versículo 8 ora aqui é Paulo ora tendo a escritura previsto que Deus havia de justificar o que é justificar tornar santo puro sem pecado a palavra justificar é isso aqui ora tendo a escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios está se referindo a quem eu você todos que estão amém no mundo espalhados que não são descendentes de Israel amém nós somos gentios então Deus tinha falado para Abraão amém que ia justificar pela fé os gentios anunciou primeiro o evangelho Abraão dizendo todas as nações serão benditas em ti amém versículo 9 de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão amém querido justificação pela fé é o que o texto está se referindo amém se nós voltarmos alguns versículos amém porque eu não estou isolando o texto você vai ver ali nesse Gálatas 3 Paulo dizendo por acaso vocês receberam o Espírito Santo ou obedecer a lei ou foi pela pregação da fé e ele vai e diz por acaso Deus que curou vocês que operou milagres e maravilhas e que opera milagres e maravilhas no meio de vós e que vos dê o Espírito Santo e que vos dá o Espírito Santo faz pelas obras da lei que quer dizer obedecer a lei ou pela pregação da fé que é falar que Jesus foi o nosso substituto e você crê que Jesus foi o seu substituto então agora você vai receber todas as bênçãos que Jesus é merecedor de receber e você não é porque você é pecador mas Deus só vai lhe abençoar porque você está recebendo o lugar de Jesus que ele passou para você lá na cruz amém querido era assim que Paulo pregava eu estou mostrando na Blívia eu não estou isolando o texto então querido Salmo 91 versículo 1 aquele que habita no esconderijo do Altíssimo a sombra do Onipotente descansará quando nós cremos que somos salvos em Cristo querido aí nós passamos a descansar no descanso de Deus que está aqui no Salmo 91 versículo 1 aquele que habita no esconderijo do Altíssimo a sombra do Onipotente descansará ele está descansando na obra concluída de Jesus que ele agora vai ser abençoado por Cristo amém aí você pode dizer então com isso Ricardo que Paulo falou que você está querendo dizer que agora posso pecar a vontade que Deus vai me abençoar não pecado continua sendo pecado como foi no Velho Testamento é no Novo Testamento hoje amém querido eu só estou lhe dizendo que se você crer que você é perdoado em Cristo aí Deus vai olhar lá de cima e vai ver você santo pelo que Cristo fez então ele vai lhe abençoar e uma das primeiras bênçãos que ele vai lhe dar é o seu Espírito e o seu Espírito é quem vai fazer com que o seu corpo amém obedeça a ele amém e a obediência a Deus é obedecer os mandamentos dele amém só que nós não estamos mais debaixo da lei o que é debaixo da lei todo ser humano pode falhar se eu falhar hoje Deus não vai me amaldiçoar Deus não vai me desamparar e o inimigo vai agora me pegar porque eu não estou mais debaixo da lei amém mas eu tenho que agora ser santo como Deus é santo mas a minha salvação está em Cristo e não na minha obediência amém mas o Espírito vai se encarregar de me fazer obediente amém e eu tenho que agora dar lugar e ser guiado por ele que é o que Paulo diz lá em Galatas capítulo 5 versos se não me falha a memória 16 19 onde Paulo diz ser guiado pelo Espírito e não cumprirei os apetites da carne Paulo está dizendo que se nós deixarmos ser guiados pelo Espírito Santo está lá em Galatas 5 isso se nós deixarmos ser guiados pelo Espírito Santo nós não cumpriremos os apetites da carne para não ficar só em palavras Galatas 5 versos 18 eu citei 19 mas não é 19 é o 18 mas se sois guiados pelo Espírito não estáis debaixo da lei não não é isso é o 16 mesmo verso 16 diz assim digo porém andar em Espírito não cumprireis a concupiscência da carne amém querido então se nós deixarmos ser guiados pelo Espírito o Espírito vai nos guiar amém você vê mais na frente Paulo citando os frutos do Espírito então ser guiado pelo Espírito é você aceitar esses frutos na sua vida você dizer Senhor não posso ser obediente ser santo mas faça essa obediência dentro de mim essa santidade dentro de mim então naquele momento o Espírito vai fluir em você e vai lhe tornar santo amém obediente a Deus é isso aí então voltando aqui para Salmo 91 versículo 2 direi do Senhor ele é o meu Deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei Israel para isso aí se cumprir na vida dele Israel tinha que não fazer outros deuses imagens de esculturas dizendo que era foto de Deus e adorar amém para esse versículo 2 se cumprir então nós hoje recebemos isso aí pela fé direi do Senhor ele é o meu Deus meu refúgio a minha fortaleza e nele eu confiarei amém colocamos a nossa confiança em Cristo no que ele fez amém e esse salmo irá se cumprir na nossa vida querido por aqui eu encerro esse estudo de hoje Salmo 91 eu quero agora orar por você que está nos vendo aí pelo Facebook amanhã nós estaremos ao vivo mais uma vez a partir das 11 da manhã pela rádio Líder FM transmitido pelo Facebook e de noite a partir das 7 e meia nós estaremos ao vivo mais uma vez aqui dos estudos o Evangelho da Graça de Deus amém fazendo mais uma transmissão vamos estudar mais a palavra de Deus amanhã mas não aqui no Salmo 91 vamos orar a Deus e ele vai nos dar direção aí de outra parte da Bíblia que a gente estudar então agora eu quero orar por você que está aí do outro lado ao mesmo tempo eu vou orar aqui como eu já tenho orado outras vezes desde dezembro que a gente tem orado a Deus para que Deus mande chuva para o Nordeste não por nosso merecimento mas pela graça que é favor e merecido amém pela sua graça que quer dizer favor e merecido então Deus já tem mandado chuva para várias cidades então vamos continuar orando para que Deus continue abençoando o Nordeste amém então feche seus olhos e olhe comigo com fé soberano Deus e eterno Pai no nome excelentíssimo de Jesus teu filho amado eu estou aqui confiando na sua graça eu não tenho justiça própria a minha justiça vem de Jesus e o que ele fez da obediência dele não da minha então crendo nisso Senhor esperando inteiramente na graça do Senhor como diz Paulo nas suas cartas como diz Pedro nós devemos esperar inteiramente na graça do Senhor então eu te peço aqui Pai pela tua graça abençoe esse ano de 2018 aqui no Nordeste mandando um ano de chuva abençoado Senhor que não houve até agora aqui na terra para o Nordeste e para todo o Brasil Senhor e para todo o mundo pela tua graça Senhor Deus pelo teu favor e merecido manda chuva Senhor para o povo e também pela tua graça é que eu oro agora pela vida desses que estão me vendo em casa meu Deus que o Senhor abençoe a vida de todos que estão nos acompanhando aí Senhor que o Senhor alcance agora os enfermos os sofridores Senhor todos esses que estão nos vendo pelo Facebook que a benção do Senhor seja sobre a vida de cada um nessa noite então no nome excelentíssimo de Jesus teu filho amado eu levanto a minha voz no mundo espiritual eu ordeno agora em nome de Jesus força do inferno que está destruindo essa vida escravizando no nome de Jesus eu lhe ordeno agora pega o que é seu e saia dessa vida pega o teu câncer pega a tua AIDS pega a tua diabetes pega a tua cegueira e saia dessa vida no nome de Jesus para nunca mais voltar eu te dou uma ordem em nome de Jesus que você cesse a sua obra nessa vida e no nome de Jesus meu Deus eu tomo posse pela fé porque eu estou habitando no esconderijo do Altíssimo a sombra do Onipotente meu Deus eu te glorifico e te agradeço agora e descanso na tua proteção eu descanso na obra concluída de Jesus por mim lá na cruz amém querido diga amém nesse momento assim seja quer dizer amém agradeça a Deus agora que ele entrou na tua vida e fez um milagre faça agora aquilo que você não podia fazer levanta os braços que você não podia levantar baixa as pernas que você não podia baixar corra e ande faça tudo aquilo que você não podia fazer agora tendo a certeza no teu coração que Deus ouviu a sua oração isso é fé livros aos hebreus capítulo 11 versículo 1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê amém a fé é a certeza daquilo que nós não vemos amém a certeza daquilo que não vemos amém isso é fé é você ter certeza que você não está vendo Deus mas você tem aquela certeza dentro de si que Deus está lhe ouvindo na hora que você pedir então termina a oração você tem certeza que ele lhe ouviu amém que ele ouviu o que você pediu e ele vai atender isso é fé amém a certeza do que não se vê e a prova daquilo que nós esperamos diz Hebreus 11 amém isso é fé eu não sei se amanhã se depois de amanhã não sei nós vamos orar a Deus e nós vamos dar um estudo sobre a fé eu gosto muito de falar sobre a fé então nós vamos orar a Deus na hora que Deus dizer faça agora que ele nos dê o material então a gente vamos dar um estudo sobre a fé quero mandar um alô para o nosso amigo Jorge Homer que nos assiste aí lá em Santa Cruz nosso amigo de muitos tempos também o nosso amigo Renato Leandro nossa amiga Eliane Oliveira e Black Rocha não sei se estou citando o nome aí certinho estamos acompanhando pelo Facebook e todos os outros que já passou o nome que não deu para a gente ver todos para citar agora nós mandamos aqui um alô especial para você nesse momento e também que a paz do Senhor Jesus seja sobre a tua vida hoje e sempre por aqui eu encerro essa transmissão mas amanhã nós estaremos de volta como eu já falei a partir das 11 da manhã pela Rádio Inder FM e a noite a partir das 7 e meia aqui dos estúdios o Evangelho da Graça de Deus então fica aí o meu abraço e a paz do Senhor Jesus para a tua vida por aqui nós encerramos a transmissão e que Deus te abençoe altíssimo e que Deus te abençoe